Olá, bom dia, bem na hora, hein? Onze da manhã. Vamos acertar o relógio aí, Ronan. Tá tudo bem com a senhora, com o senhor? E aí? Acertou aí os relógios? Tudo certinho? Já colocou o novo horário? Que agora estamos no horário de verão. Onze da manhã seria dez da manhã se não fosse o horário de verão, né? Então estamos com o horário de verão, começando a primeira semana com o horário do verão. Bom, o bem na hora está chegando pra ficar com a sua companhia nesta segundona, após um feriado prolongado. Tomara que você tenha aproveitado bem o seu feriado. Que bom, eu fico torcendo pra que tenha sido aí uma união com a família. Sempre é bom juntar a família pra gente comemorar, não é? Porque é sempre lindo você estar com a família. Sempre comemorando. E teve espaço, hein? Não vai dizer que não teve. Você teve quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingão. Que coisa boa. Ô, gente, mas que madrugada violenta em Araçatuba, hein? Que maneira mais chata da gente começar a semana. Criminosos fortemente armados assaltaram a unidade da empresa de valores protegem nesta madrugada e trocaram tiros com a PM. Foi horrível, né? Dizem aqueles que viram ou que filmaram que foi uma verdadeira cena de horror. Claro que o nosso jornalismo vai trazer todos os detalhes desta violência que chegou em nosso interior. logo mais no nosso programa, no SBT Interior, primeira edição, com a Jéssica. Já toda a nossa equipe está preparando aí as melhores informações sobre isso pra você. Tá bom? Mas vamos largar isso pra lá. Vai, vamos falar de coisa boa. Porque o nosso programa aqui é o Bem na Hora. Um programa que a gente busca pessoas do bem, iniciativas do bem, pessoas que fazem o bem a cada dia e que, de repente, não sabem nem quem está ajudando. Mas não quer saber. Está lá pra fazer o bem. E nós vamos mostrar hoje no programa. Você vai ver um trechinho aí. Mostra, mostra pra gente. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu já estou aqui. E quero trazer pra você realmente coisas muito boas, tá? Uma história bacana, uma história linda que nós vamos ter também como bom exemplo. Como bom exemplo. Então, deixa eu mostrar um trechinho. Dá pra mostrar aí um trechinho? Aí, estamos mostrando. Vamos lá. É um momento de descanso pra ler um bom livro. Mas daqui a pouquinho, eu vou mostrar pro pessoal de casa uma biblioteca super especial. Você não vai imaginar. Todo o acervo foi retirado do lixo. Que que é isso? É impressionante, né? Já estou aqui louco pra saber como começou essa história de pegar os livros do lixo. É daqui a pouquinho. Mas deixa eu dar aqui os meus parabéns pro meu amigo Califa, São Paulino. Saiu da zona de rebaixamento. Tá tudo feliz. São Paulo venceu o Bodebê. 2x1, ganhou o jogo. Palmeiras ganhou. Não sei se bateu em bêbado, mas acabou ganhando. 3x1. E o Corinthians perdeu. A Raiane foi, não precisa falar de Corinthians. Mas perdeu. Perdeu pro Bahia. 2x0. E aí diminuiu um pouco a diferença pro segundo colocado pra 9 pontos. 9 pontos ainda. Meu Santos joga hoje. Amanhã a gente fala do resultado do Santos. Tá? Tomara que a gente possa falar coisa boa aqui. Bom, mas deixa eu dar aqui os meus parabéns a todos os professores. Tudo começa com vocês, viu? Parabéns. Ontem foi dia do professor e é uma profissão que precisa ser mais valorizada em nosso país. Muito mais valorizada. Se não fosse eles, eu não estaria aqui e ninguém estaria aqui hoje trabalhando no SPT. Não estaria trabalhando em qualquer local do Brasil. Não é verdade? Do mundo. Do mundo. Não do Brasil. Do mundo. Ninguém estaria trabalhando. Porque depende deles pra gente ter uma profissão. Você começa, tudo começa passando por eles. Então, a nossa homenagem. Rendo aqui a minha homenagem a todos. Bom, e hoje eu tô com o Marcos Leandro, é isso? Marquinhos Leandro. Tá substituindo o Marquinhos. O Marquinhos tá de férias, o danado. Hoje eu cheguei aqui. Cadê o Marcos? Eu não estava aqui. O Dedé. Falei, Dedé, onde é que você foi? E ele está de férias. Então, boas férias pra você, Marquinhos. Mas eu estou com o Marcos Leandro, que hoje está substituindo aqui nas férias do Marquinhos. E você já está digitando a mensagem pro Bem na Hora? Isso mesmo. Você da minha turminha virtual pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. WhatsApp 18997307493 e pelo Facebook. Ah, deixa eu te contar que o nosso portal está todo reformulado. Tá lindo. Lá você encontra tudo que é notícia e nosso Noroeste Paulista. No Brasil e no mundo. E também pode assistir o nosso programa ao vivo. Então, o que você tá fazendo aí que você não correu pra lá ainda? Corra pra lá, corra pra lá. E agora sim, a matar a minha curiosidade aqui, Viviane, nós vamos mostrar uma biblioteca de Araçatuba que nasceu do lixo. Isso mesmo. Todo o acervo do local que funciona dentro de uma associação de catadores e materiais recicláveis, foi formado por livros que foram jogados fora. Olha só que história interessante. Roda aí. Na Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Araçatuba, o cantinho da leitura e do aprendizado. Uma biblioteca onde o lixo vira fonte de conhecimento. Todo livro descartado aqui na associação passa a fazer parte de um rico acervo que é aberto à comunidade. A biblioteca já é uma ideia que nasceu junto com a Crepão. Nasceu exatamente do surgimento de livros no meio dos materiais que eram descartados desde o começo. Há dez anos, quando comecei a aparecer por aqui como voluntário, eu já tinha uma biblioteca enorme aí montada. A iniciativa também é uma homenagem às pessoas que já morreram, mas que de alguma forma deixaram uma contribuição à Crepão. É uma homenagem àqueles que já fizeram parte desta associação e que já partiram para outra dimensão. Então nós criamos esse mural e sempre que se passa por aqui, a gente fica, recebe, espera-se alguns fluidos de outro lado, de gente que já viveu esse projeto. Dona Maria, de 67 anos de idade, é quem mantém o espaço organizado. E sempre que pode, aproveita para ler alguns livros. Traz até vida para as pessoas que querem ler e estão, assim, tristes. Pega um livro, vai ler e fica contente, né? Porque aí eu, quando estou triste, eu sento ali onde que eu estou, aí demora para ligar, que eu tenho telefone também, né? Aí eu falo, eu vou ler um pouco. Igual esses dias agora, eu estava triste, eu comecei a ler livro. Quem também não perde tempo na leitura é a chará dela. No intervalo do trabalho, Maria Aparecida tem a biblioteca como local favorito. A gente não sabe muito, é, tudo da vida. A gente aprende um pouquinho mais lendo. Tem romance, tem culinária, tem direito civil. Tem muitos livros bons, bacana. Livros para adultos e até para as crianças. Os gêneros são variados e nunca faltam autores clássicos como Machado de Assis, Jorge Amado, José de Alencar e essa de Queiroz. Para Claudemir, que trabalha na parte de recicláveis eletrônicos, ler é viajar sem sair do lugar. Eu gosto, é muito bom, viu? Principalmente na hora do almoço, né? Que a gente acaba de almoçar e vai descansar aqui, que é bem tranquilo. Graças a Deus eu já estou com um ano que eu vou ter estudado de novo, né? Terminando a oitava série. E para mim é uma boa, né? Que eu já aproveito e faço o meu trabalho de pesquisa da escola aqui mesmo, no horário de almoço. E são coisas que poderiam estar no lixo, né? De verdade. Tem muita gente que às vezes precisa ler ou quer ler e não tem uma oportunidade, né? E outros acabam desfazendo do material tão importante como o livro, né? Pois é, gente. Olha só que iniciativa fantástica, né? Eu pergunto ao Ronan, vamos aplaudir. Quer aplaudir o Celestino José Marcos de Oliveira? O Celestino é presidente da Acrepon. Celestino, parabéns pelo trabalho lindo que você desenvolve aí. E a Maria do Carmo, ela deu um depoimento tão emocionante, né? Que ela falou, olha, eu quando estou triste, eu pego um livro e vou ler. E aí eu vou ler, acabou, eu fico feliz, tá? Minha tristeza passa, minha tristeza vai embora. Que bom que as pessoas possam fazer. Olha, você está dando exemplo aí para aqueles que de repente, né? Estão meio para baixo, pega um livro e vai ler. Eu acho que você... O que mais? A Maria Aparecida Martins, aplausos para ela também. Claudelir Domínguez, aplausos para o Claudelir. E para todos, para todos da Acrepon, que bom saber que vocês construíram uma biblioteca com livros que foram encontrados no lixo, no lixo. Então, veja sempre quando você vai descartar alguma coisa em casa, se de repente aquilo não pode ser útil para alguém. Porque pode ser que para você que está ali naquele momento, não é legal, você não vai usar mais, você não vai usar mais. Mas de repente ele vai fazer muito bem nas mãos de outras pessoas. Não é assim? Sim, pensa sempre nisso quando você for fazer uma limpeza aí nas suas gavetas. De vez em quando é necessário realmente a gente fazer uma limpeza, né? A gente vai arquivando as coisas, colocando as coisas dentro da gaveta. Mas é importante que você faça doações. Dá uma olhadinha. Vê que pode doar, que pode ser útil para alguém. Faça isso, tá? Pode procurar a Acrepon, inclusive. Não há preocupação nenhuma. Vai lá e faça o seu descarte. Pode ser aproveitado por outras pessoas. Bom, mas agora eu quero dar um recado com você que está pensando em economizar quando vai às compras. Olha, Nantes, eu quero economizar. Eu vou fazer as compras, quero economizar. Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É assim, ó. É para chegar, encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Farinha Globo 1kg. Clube Fato 1,59. Leite Jussara Sante 0 lactose 1 litro. Clube Fato 2,68. Café Brasil 500g. Clube Fato 6,98. Salsicha Pedigão 5,49 o quilo. Homo 3 litros no Clube Fato 19,98. A cada R$ 50,00 concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato faz bem feito. Antes de ir para o intervalo, deixa eu dar uma passadinha aqui. Dá uma olhadinha no WhatsApp. Ah, independente disso aqui, o Maqui me pediu um abraço para o Luiz. E para quem, gente? Para o Luiz Henrique e para a Carol. Está dado, está dado o recadinho. E aqui no WhatsApp, deixa eu ver. Dival Paraíso Angélica está vendo a gente. Muito obrigado, Angélica. Continue assistindo o nosso programa, viu, querida? O Cido é de Presidente Venceslau. Está vendo o programa? Está lá em Presidente Venceslau. Que bom. A Flávia é de Araçatuba, do Jardim das Oliveiras. E falou, Hernandes, que coisa essa violência aí de ontem. Está toda assustada aqui. Todo mundo fica, né, Flávia? Não é só você. Todo mundo fica assustado quando acontecem essas coisas. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso no SBT Interior, primeira edição. Agora eu vou tomar uma aguinha, está aqui na minha canequinha. E eu te espero, porque no próximo bloco, nós vamos conhecer mais uma mulher que enfrentou o câncer de mama. E hoje, ela está cheia de vida. É o Bem na Hora, no Outubro Rosa, esse depoimento importante que você ouça, viu? É muito importante. Eu volto já. Gente, voltamos com Bem na Hora nesta Segundona. O almoço já deve estar saindo. Está saindo. Ah, parece que eu estou percebendo que a panela de pressão... Ronan, cadê a panela de pressão no fogão? Ah, tá. Está trabalhando, hein? Está trabalhando hoje, hein? Que está preparando a comidinha. Sei que a senhora está deixando todos nós aqui, assim, sentindo aquele aroma, né? Que coisa boa. Cuidado, não vai derrubar a tampa da panela. Não derrubou. Ah, meu Deus do céu. Foi só falar, a tampa caiu. Vai lá, vai lá. Eu espero, eu espero. Pega a tampa, tudo certinho. Enquanto a senhora faz isso, eu vou perguntar para a Mira Virizola o que é que ela vai trazer para a gente hoje no SBT em Você. E aí, Mira? Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia para vocês que estão curtindo Bem na Hora. Mira, daqui a pouco eu entro no estúdio e hoje eu vou bater um papo com o deputado e também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris. A gente vai falar sobre o desenvolvimento social das nossas cidades. E olha, vai ser muito interessante. Eu espero por vocês. Beijo, até já. Legal, Mira. Até já. Até daqui a pouco, Mira. Olha, deixa eu pegar rapidamente alguns recadinhos aqui do Face. O Cido Nunes Pereira. Olha, Carlos, que coisa linda essa matéria da Crepon. Eu também gostei muito, viu, Cido? Você viu? Que bom, né? A Ana Maria dando oi. O Isaac Bento. Bento, estou assistindo você pelo Face. Sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço para os cariocas aí. Joana Simões. Bom dia. Aline Nayara. Bom dia para você também. Ege Santana. Bom dia. Bom retorno no feriadão. O Valdo Fernandes. Bom dia e ótima semana para você também, Valdo. Aqui no WhatsApp. A Michele de Presidente do Percesnal. O Cido Michele, não sei se você conhece ele também. É aí de Presidente do Percesnal. Está vendo a gente. Olha que bom. Boa audiência aí, hein? O Raimundo. Quem cuida do Raimundo é a Jéssica. E ele está pedindo um alôzinho aqui para o Raimundo. Ela está pedindo um alô para o Raimundo. Cuidando de você. Que bom, né? Raimundo, fico feliz. E a Valdelice, que é de Regente Feijó. Mais algumas pessoas aqui que estão ligando para o programa para dizer que estão assustadas com tudo o que aconteceu ontem em Arassatuba. Essa madrugada em Arassatuba, para ser mais exato, né? Mais preciso. Mas daqui a pouquinho o SBT Interior vai trazer todos os detalhes dessa violência que nós tivemos ontem à noite. Tá bom, gente? Então é só você ficar ligado aqui no nosso programa. Mas agora eu quero falar sério com as minhas amigas que assistem o programa e de repente está fugindo aí da mamografia e dos exames preventivos. Não faça isso, hein? O câncer de mama é a maior causa de morte por câncer nas mulheres em todo o mundo. Com cerca de 522 mil mortes estimadas por ano. Mas esse dado, mesmo que assustador, serve para orientar que quando é descoberto de forma precoce, você pode ter até 90% de chance de cura. E hoje o Bem na Hora traz mais um exemplo de uma mulher do bem, de uma guerreira. Você vai conhecer a história da Rosa. Roda! Meu nome é Rosa Lúcia. Eu sou professora. Aposentei agora como coordenadora pedagógica faz uma semana. Eu tive o câncer de mama com 43 anos de idade. Há seis anos estou curada. Sei que estou curada para o resto da minha vida. E eu nunca na minha vida, com 43 anos, eu nunca tinha feito a mamografia. Eu tinha muito medo. Eu tinha certeza que se eu fizesse uma mamografia, eu teria câncer de mama. Eu coloquei isso na minha cabeça e não fazia. Mas um certo dia, estava em sala de aula, dando aula, e eu senti uma voz dentro do meu coração dizendo para eu fazer exame. Mas eu achava que seria um exame ginecológico, que eu estaria com algum problema ginecológico. Cheguei na médica e falei, olha, eu vim aqui porque eu acho que estou doente. Eu estou com algum problema no útero. Aí ela falou, vamos ver. Aí ela fez o exame e falou, não, Rosa, você não tem nada no útero. Aí ela me consultou, fez o exame de toque nas mamas. Daí eu já perguntei, tem alguma coisa? Ela, não, você não tem nada, eu não sinto nada. Mas vamos fazer uma mamografia em virtude da sua idade. Aí eu disse na hora, não, eu não quero fazer. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho medo de fazer. E para a minha surpresa, realmente, eu não tinha um tumor. Como diz o meu médico, a hora que ele abriu, eu tinha o pai, a mãe e os filhotes. A minha sentinela, que é a glândula que passa para os órgãos, ela já estava positiva. Entendeu? Então, eu precisei realmente fazer a mastectomia radical. Na ressonância, eu descobri que eu tinha uma mancha na mama direita. Não era na mama que eu tinha o tumor, porque a mama que eu tinha o tumor era a esquerda. E aí meu médico me sentou e falou assim, vamos pensar. Você pode tratar a mama esquerda, depois nós vamos, então, investigando de seis em seis meses a mama direita. Eu falei, não, eu quero tirar tudo. Eu não quero passar mais por isso. Porque, eu vou ser bem honesta, a pior fase para mim foi ter aberta a biópsia e ter lido carcinoma ductal invasivo. E você não fica sabendo o lado bom, sabe? As pessoas que se curaram, que o câncer é visto, pego no início. Ele tem cura. Eu sou prova viva disso. Eu tenho certeza absoluta que eu estou curada pelo resto da minha vida. E na hora que eu sentei com o meu médico, que eu discuti de retirar as duas mamas, eu falei para ele assim, olha, eu vou viver? Ele falou assim, 90% da sua cura está na sua mente. Eu falei assim, eu quero viver. Ele falou, você tem um objetivo para viver? Eu falei, tenho os meus filhos. Fiquei super careca. Mandei fazer três perucas, porque eu tinha preocupação com o cabelo. E, na realidade, eu doei todas as perucas. Eu adorava sair cada dia com uma peruca. Não vou mentir, era uma comprida, uma curta, uma vermelha. Então, todo dia eu saía de peruca, eu levava a minha vida normal e todo mundo sabia que era peruca. O câncer, ele me trouxe a melhor coisa que eu podia ter tido na minha vida, que é dar o perdão. Eu tinha uma mágoa por uma pessoa e eu achei que eu tivesse perdoado essa pessoa. Só que, durante a minha terceira quimioterapia, eu senti que eu tinha que ligar para essa pessoa e falar, você está perdoado. E eu fiz isso. A partir desse momento, eu renasci. Foi naquele dia. Foi na terceira químio, quando eu perdoei. Eu não estou aqui hoje dando esse depoimento por acaso. Eu estou dando esse depoimento para mostrar para vocês que o câncer não é uma sentença de morte. E eu tenho certeza que essa doença, ela não vai me pegar mais, porque ela não é maior do que a minha vontade de viver. A minha fé. Oh, Rosa, eu quero só te agradecer. Muito obrigado por você ter participado do nosso programa, por esse depoimento tão lindo que você nos deu, que serve de exemplo para muita gente, para muita gente. Rosa, muito obrigado, querida. Saúde, mas muita saúde para você. Tenho certeza que você está curada mesmo, minha querida. Obrigado por participar do Bem na Hora. Obrigado mesmo. Quero dar uma pausa aqui do Bem na Hora para o recado da Colormac. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Leblon. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço, com qualidade, gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Leblon da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Gente, vamos para o final do programa. Mas antes eu quero chamar a Jéssica aqui. Bom dia, querida. Bom dia, tudo bem? Bom, meu amor, tudo bom? Que bom ver você aqui. Eu estou falando isso para você, para a gente conversar aqui no programa. Bem rapidinho para dar uns alunos aqui. A Bárbara é de Taubaté. Estão mandando um bom dia para a gente. A Glécia Tenório manda um bom dia também. Ela é de Pernambuco. E o Wagner, Talita de Cianorte, no Paraná. E algumas, três ou quatro pessoas aqui, a Aparecida, a Tereza, estão preocupadas com essa violência de ontem. Que coisa, não, Jéssica? Como é que é? A equipe está apurando tudo isso? Você vai mostrar daqui a pouquinho? É surpreendente mesmo, Hernandes. Desde a madrugada, toda a nossa equipe, a Michele Bacelar, o Márcio Adalto, estão nas ruas acompanhando a movimentação desse tiroteio que teve. Então, toda a cidade está com muito medo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, assim que o programa acabar, a repercussão que isso trouxe para a população nas redes sociais. Moradores, assim, estão com medo até de sair de casa. Então, é uma situação muito complicada. Mas a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. A gente tem todas essas informações com a nossa equipe que trabalhou. Parabéns à equipe do SBT Interior pelo trabalho que fizeram. E você vai ficar sabendo de tudo daqui a pouco. Bom programa para você, minha querida. Para nós, obrigada. Boa semana, viu? Para a gente. Boa semana para você. Bem, a hora vai ficando por aqui. Aproveite a sua semana, ela só está começando e que ela seja abençoada. A Jéssica vem chegando com as notícias do SBT Interior, primeira edição. Todo o desdobramento dessa madrugada de horror em Araçatuba. E logo em seguida tem Mira Filizola. Já estava até me esquecendo. Hoje também tem no SBT, na Tela 2, tem lá um futebolzinho. A gente fala uma pelada lá, viu? E corre para lá para o nosso portal e clique no ícone Tela 2 e você vai ficar bem informado e dar muita risada com o Mário, Rainha, o Caio, falando sobre o que rolou no futebol nesse final de semana. Tchau, gente. Vamos embora? Você me acompanha? Vamos lá, vou te levar até no outro estúdio aqui para você fazer o seu programa. Vamos lá.